O Cícero tá com nada mais, nada menos do que Edmundo, o cara que mais a gente viu se emocionar até agora nesse velório e com essa notícia aí do falecimento do Roberto Dinamite. Vamos lá, Cícero. Pois não, William, com toda certeza, o Edmundo foi o que mais se emocionou aqui, eu tava conversando com ele. Edmundo foi nosso companheiro na Fox, na ESPN, um dos maiores ídolos da torcida do Vasco. Roberto acima de todos, em uma segunda escala, se a gente pode dizer, Edmundo, Romário, Felipe. E o Edmundo hoje tá aqui transtornado com o impacto da notícia e vi que você tá muito, sofrendo muito com esse momento, né, Edmundo? Mas vamos aqui recordar o legado que deixa o Roberto Dinamite, né, como o maior ídolo da história do clube, que você foi um ídolo e é um ídolo até hoje. Obrigado pela presença, Edmundo. Obrigado, Cícero. É sempre muito difícil perder alguém que você gosta, que você admira, que você idolatra. Acordar num domingo com a notícia da perda do Roberto foi muito difícil, muito difícil. Mas estar aqui em São Januário, ver todo esse carinho que as pessoas estão tentando passar nesse momento difícil, é gratificante, né, é gratificante saber que de ídolo, acompanheiro, amigo, enfim, que foi uma trajetória bonita. Eu acho que é mais ou menos isso que eu pretendo levar e lembrar dele todos os dias. O que você lembra do Roberto Dinamite jogando? Não sei se você teve a experiência de vê-lo jogando pessoalmente, ao vivo, ou pela televisão, em filmes, videotapes. Cara, eu nasci em 71. Eu me tornei Vasco graças ao Roberto, né. Eu sou o Vasco da gama por causa do Roberto. Então isso foi muito marcante. Aí eu cheguei aqui aos sete, oito anos pra treinar a primeira vez no time de futsal. E quase eu não chego pra treinar porque fiquei grudado na grade, não era vidro, eram grades aqui. E eu quase não cheguei pra treinar porque eu não tirava os olhos dele. O tempo passou, né. Eu sou 17 anos mais novo, o tempo passou e Deus me deu o presente de jogar ao lado dele, em 1992. E foi sensacional. A partir daí, nos tornamos amigos, né. E o convívio com ele diário era sensacional. Nos últimos anos aí, a vida vai levando a gente pra outros lados, pra trabalho, filhos, essas coisas. Mas eu sempre estava em contato com a Liliane, com o Rodrigo, pra saber se ele estava bem, precisando de alguma coisa, enfim. Você começando a carreira, ele terminando, em 1992. Ele te deu algum conselho? Você lembra de alguma coisa que ele tem a te falar, que ficou na sua memória, que vem logo a lembrança? Muitos, muitos. O primeiro ensinamento era respeito. Era... Foi a primeira coisa que eu aprendi. Né, e claro, ficava ali com ele, olhando, ele bater pênalti, bater falta. Eu era meia, né, quando eu comecei. Então, eu queria jogar do lado dele ali, dar passes. E acho que isso aconteceu algumas vezes. Eu me lembro de todos os dias, assim. Era fantástico o convívio diário com ele, né. E aí, enfim. Se tivesse que mandar uma mensagem pra ele agora, o que você diria diretamente pra ele? Rapaz, a gente fica meio sem palavras pra poder expressar o nosso verdadeiro sentimento. Mas, eu só diria muito obrigado. Muito obrigado por me fazer, me fazer Vasco. Obrigado por falar com a gente, Edmundo. Obrigado a você. Perfeito, Cícero, tá aí. O Edmundo me lembrou hoje o Manuel Maria da semana passada, né, Pratos? O Manuel Maria, assim, ele entrou, ele deu uma entrevista pra gente lá no Velório do Pelé e ele entrou lá dentro, recepcionando as pessoas e tal, etc. Ele, assim, não parava de chorar, ele tava, assim, concernado. Hoje, o Edmundo lembrou demais. O Edmundo, acho que é o símbolo, hoje, do que é essa tristeza, o que é essa relação com o dinamite e o que é a tristeza, o tamanho da tristeza, principalmente, do torcedor do Vasco perdendo seu ídolo. Tenho as imagens, ó. Ele tá assim o tempo inteiro, o Edmundo, desde que chegou, desde que a gente pôde começar a registrar, o Edmundo tá assim o tempo inteiro. Acho que ele traduz bem. Acho que o Pedro pode falar disso, inclusive, tava falando, né, Pedro? Acho que ele traduz bem a sensação, o sentimento, o torcedor do Vasco como tá hoje com essa notícia. E tem um componente aí também muito especial, né? Roberto foi quem abraçou o Edmundo num momento que o Edmundo também tinha uma divergência séria com outro comandante do clube. Essa última volta, né? Infelizmente, havia uma divisão dentro do Vasco. O Eurico, por muitas vezes, abraçou o Romário, o Roberto, por muitas vezes, abraçou o Edmundo. Mas, independente disso, que não é o principal agora, diz muito sobre como ele fala da relação lá atrás, que o Roberto o fez Vasco. O Edmundo é parte de uma transição, o Roberto encerrando ali, já bem veterano, o Edmundo chegando e despontando, tem essa relação, sim. Eu acho que muito da presença de jogadores, de jogadores da história recente do Vasco tem disso. Acho que muita gente viveu. O Pedrinho dava uma entrevista recente, nosso companheiro, também comentarista Pedrinho, que ele viveu o Roberto dentro dos bastidores de São Januário, ele ainda no futsal, depois, enquanto jogador, depois, também, numa fase final ali, o Roberto já envolvido com política. Então, acho que muita gente, naquele início de década de 90 surgindo, durante a década de 90, final da primeira década ali, dos anos 2000, viveu, conviveu, de alguma forma, com o Roberto de Namito, nas mais diversas formas. Acho que isso torna a morte mais impactante. Muito jovem, muito novo, recentemente, não tinha ainda nenhum problema de saúde, o câncer avança de maneira muito avassaladora, muito triste, as imagens depois, ele bem debilitado. Então, isso torna a coisa muito mais impactante. Ele estava muito próximo, muito próximo da vida de muita gente, de muita gente que talvez não esperasse. A gente tem uma relação muito delicada com morte, com idade, principalmente quando se trata de alguém ídolo. A gente tenta imaginar que aquilo ali... A idolatria não morre, a figura do Roberto... É, é uma coisa meio imortal, né? Exatamente, é uma coisa melhor. Mas quando ele se vai, ele te abala de alguma forma. Acho que tem muito disso no Edmundo. Edmundo conviveu com as mais diversas formas do dinamite. Edmundo foi abraçado, muitas vezes, por esse dinamite. E sim, tem uma questão ali, é talvez um dos grandes, não o principal, porque eu acho que esse discute muito. Tem Juninho, tem Edmundo, tem Romário, tem o próprio Pedrinho, para muita gente, tem o Pata Maralho. Mas tem uma relação de hierarquia, desses ídolos todos, com o grande ídolo, com o grande mestre, com o maior nome na história. Esses ídolos têm o Robert, finalmente, como o ídolo. Ninguém disputa o espaço, todo mundo presta essa reverência. E acho que mexe muito, me parece, até pelo que Cicero conta, pelo que o Edmundo demonstra nas palavras, muito abalado ali o tempo inteiro, parece que precisa viver aquela dor e é importante também no processo. Edmundo, o grande ídolo que é, antigo companheiro nosso aqui, acho que transmite bem pelo lado do Vasco. Mas repito, William, o que mais me chama a atenção, que eu acho que é algo que a gente vai ver cada vez menos daqui para frente, é como desperta, desculpa, a homenagem de outros segmentos, de outros torcedores, de gente que, independente de ter alguma divergência com o que foi o Roberto presidente, com o que foi o Roberto político, sabe o que foi o Roberto que se despede hoje, que é a figura do ídolo. É muito difícil, você tem o Fred ali, o Fred falando que ele nunca chegaria na marca do Roberto, o maior trilheiro do Campeonato Brasileiro, você tem dirigentes de outros clubes, você tem o Zico, o Zico é o maior ídolo do grande rival do Vasco, isso para mim é a grande marca, é uma marca de respeito. O Roberto fez o Zico vestir uma camisa do Vasco, quem imaginaria isso hoje? Exatamente. A gente está vivendo uma época de provocação boba e rasa em jogo festivo do Zico, a gente está falando do cara que botou o Zico para vestir a camisa do Vasco e ninguém viu o problema nisso, ninguém foi fazer debate, dizer que o Zico era menos ídolo, mas é um negócio muito fora da curva, a despedida do Roberto, às vezes a gente esquece o que foi pelo sumiço de noticiário e tal, a gente lembra nesses momentos talvez mais... Olha o Zico com a camisa do Vasco, é algo muito forte.